Fala minha galera, mais um vídeo aqui no canal do Force Trials Pra que que você vai me corrigir? Porque eu preciso Oi gente Então Não me corrija Hoje a gente vai fazer um unboxing É um teclado 60% mecânico com cores daoras Melhor do que o Dudu Comprei, chegou cedo, era pra chegar aqui por sexta-feira, hoje é quinta Hoje é quarta, quer dizer E eu vou mostrar pra vocês o teclado que eu usava antigamente Uma teclada da Black Web Olha que feio Tô brincando, não me mata Eu também uso esse Olha, ele também usa esse Não é ruim, gente, não é ruim O problema é que ele é muito grande É, o problema é que ele é muito grande E ele também não muda a cor, ele fica verde Você precisa de um PC E se você apertar esses dois botões aqui É, precisa de um PC pra negociar Que nem você Se apertar esses dois botões aqui Ele começa a piscar Tipo, só isso E é verde O pai comprou duas caixas que vem no mouse daora E esse teclado E um CD Só que esse CD é pra trocar a cor do... Não esqueci não Teclado O teclado Só que precisa de um PC Tem um CD É um CD O negócio é velho, velho Entendeu? Mas um mouse é top Então, gente A gente vai começar a gravar aqui Ele não pegou a faca? Pegou a faca? Você falou que não precisava Eu falei que precisava de a faca Não! Não troca isso Você pediu uma faquinha Olha a faquinha que ele pegou, gente Não, olha a faquinha que ele pegou Olha isso aqui Ai, meu Deus Só que vamos abrir Porque por enquanto Tá aparecendo aqui na câmera Aqui, ó Vai cortar o seu fio Vai cortar o seu fio No bosta aqui A faquinha ficou pronta Tem que ficar aqui em cima Gente, pra ver Porque ele é cinco pés Cinco pés do Brasil é gigante Então eu sou o que no Brasil? Não, mori Eu não sei com o pé O modo que ele fala É de dirt Tipo, maior que você É do mesmo jeito que ele fala Posso chorar? Não E temos aqui O líder trecador Gente Não Fala que isso daqui Deu muito melhor Pega o tetrago lá Pega o tetrago Esse tetrago aqui É duas vezes maior do que esse Mano, olha isso Vamos abrir Vamos abrir Quanto é a história Meus negocinhos Eu não quero machucar a caixa Gente Nossa, Morelo Ela parece que não era macho Ah, rasguei já Eu vou te deixar isso olhar O final O final do vídeo Nossa Gente, vou ver aqui Vou ver Manuals É que ele não quer sair Eu não quero machucar a caixa Emine, tem aí Eu vou Espera Deixa eu empurrar Vai logo, Morelo Eu tô empurrando Tá preso Vai, eu puxo Vai, segura a caixa Que eu puxo aqui Cuidado Que caiu Que caiu Caiu uma pitadinha Ah, isso aqui é pra tirar as teclas, gente É 60% mecânico Ih, que tono, mano Deixa eu Então, pelos meus entendimentos Isso é um Deixa eu tirar Deixa eu tirar Isso no teclado Isso no teclado Seu 60% mecânico Gente, sound test Ai, que delícia A parte do espaço, a parte do espaço Isso vai acordar alguém dormindo no meu quarto Não é, Lúdia? Eu? Imagina, Jacó De sua cor Ele tá no mim Ele tá no mim Nossa, eu te bato Vai, que eu te dou Isso daqui É pra tirar as teclas Tira uma aí Eu não sei tirar Murilo Murilo, acho melhor você tirar o S Que é melhor O S Não, eu falei errado, eu acho Murilo Eu sei tirar daqui Tirei Coloca de volta Gente, tirei Não, porque o meu não é igual o outro Isso daqui é negócio azul, tá? Sério, achei que era roxo E os outros falam que isso daqui é alto É muito, é brasilento Agora, pra colocar Enfiar esse negocinho aqui dentro Tem que colocar pra Aí, consegui Não é tão difícil Deixa eu dar uma cabecinha Pra colocar Pra ligar, Lúdia? E aí, gente Transportei bem Pronto, gente Consegui negociar Pega a minha chavinha Como é que você vai tirar? Como vai ficar? Eu vou tirar essa tecla, gente Já que eu já sou profissional É assim que você bota de volta Você taca aqui Pronto Entendeu? Eles não viram Eles não viram Faz de novo Porque eles não viram Ok Eu vou botar aqui E eu vou tirar Aí Fica assim, entendeu? Fala direito Eu vou botar aqui Aqui Peraí, gente Aqui Eu vou com o bichinho Tem que eu to me ficando Com antes Pronto, ó Verem Ai, gente Porque ele morreu Isso é a propriedade pra ele Na verdade Eu que dei ideia, né? Só que aí Ele botou a versão desenho Disse daí É Só que aí agora Eu quero trocar com ele Quer trocar com ele? Não Por favor, né? Vão bonito Não, tô nem aí Então, gente É isso É o Murilo, tá bom Agora volta pro teclado Você olha aqui do lado Ele é um pouquinho curvadinho Assim, ó Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês Eu sei que vocês querem Ó Então Então O quarto é uma bagunça Foi basicamente O Murilo tá irritando Sério Foi isso, né? Foi isso Tá bom, pera, pera Foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Para Para Eu vou embora de verdade E Se gostou Vocês deixam o seu like Se inscreve E ativa o sininho Ativa o sininho O sininho O sininho Eu fiz uma Vai, fala direito agora Dá um like Dá um like E Se inscreve No canal E ativa o sininho O sininho Ativa o sininho E, gente É a segunda vez Do Dudu mostrando a cara aqui Com meu teclado 60% mecânico Tá irritando, gente Ele Que tem luzinhas Muito da hora Que eu vi no YouTube É a mesma merda Que eu vi no YouTube Gente Primeiramente Ele falou Vai chegar sexta Se inscreve na minha casa Para fazer o vídeo De unboxing Eu estava jantando Eu não jantando, não Eu estava almoçando Ele não estava batendo Na porta da minha casa Então, eu nem estou Deixando para ir Deixando para ir Deixando para ir Eu estou indo comer Tchau Pera, pera Muito obrigado E Eu tenho que te mostrar Meu fugu bar, gente Nossa, está me irritando Eu me fugu bar Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Tchau 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 E aí